e agora tira tira tudo era para puxar a fita você tá aí empurrando tudo dá para pegar na fita e puxar a fita para tirar você faz é empurrar tudinho tirou tudo e agora bora para o outro por favor Acabou todas as bolinhas, foi? Estava acertando tudo. Estava acertando tudo. Estava acertando tudo. Pronto, agora acabou as bolinhas do papel. Acabou. Tirou todas as coisas do chão, que estava grudado. Pronto, né? Concluído tudo.